Fala galera, beleza? Pessoal, conforme vocês já leram na descrição desse vídeo, é o seguinte galera Por que eu não gravo todos os carros que vêm aqui até a oficina? Você que é cliente, trouxe o seu carro e viu que o seu carro não foi gravado, não foi para o YouTube É porque é o seguinte, quando as pessoas mandam e-mail para a gente, eu tenho até lá um e-mail de resposta padrão E lá eu tenho a resposta para isso, todos os carros são gravados? Não são pessoal, por que? Eu gostaria de gravar sempre todos os carros que passassem aqui na oficina Gostaria de gravar cada carro de forma individual, gravar o detalhe da manutenção de cada carro Mas isso não dá pessoal, por isso que hoje em dia eu faço esses vlogs Até mesmo para fazer os vlogs às vezes é complicado, por que? Primeiro que na oficina tem um monte de coisas para resolver a toda hora É peça que veio errada, é cliente que veio deixar o carro, cliente que está vindo buscar o carro Então eu vou conversar com os clientes, tanto que trazem o carro, quanto os clientes que estão levando o carro embora Depois de uma manutenção Tem os probleminhas que vão surgindo, os complementos que vão surgindo às vezes Meio cavernosos para passar para o cliente Então às vezes eu acabo passando, passando um vídeo, um áudio, alguma coisa assim Então fora várias dessas coisas que tem na oficina pessoal Tem a questão do barulho externo Para quem não sabe, o YouTube tem um sistema integrado nele A plataforma YouTube Que é como se fosse o Shazam Não sei se vocês já usaram o aplicativo Shazam Ou se você que tem iPhone, quando você pergunta Ei Siri, que música que é essa que está tocando? Ela vai, escuta aquela música e te fala qual é a música Isso é um sistema inteligente pessoal Que ele consegue detectar através das ondas sonoras Que música que está tocando É como se fosse uma digital ali, um código de barras Então se eu estiver gravando aqui na oficina E tiver um carro passando na rua com música tocando Ou então estiver um vizinho tocando música Igual isso acontece toda hora, direto Eu não consigo gravar tá pessoal Às vezes eu chego a gravar na hora da edição Com o headphone e eu percebo que tem uma música tocando de fundo E eu simplesmente não posso usar aquela tomada Por quê? Se o YouTube detectar que tem essa música Ele manda eu tirar o vídeo ou ele mesmo tira E se eu não me engano Se ele detectar isso em três vídeos do canal Eu posso ter o canal excluído O meu canal pode simplesmente desaparecer do YouTube Todos os vídeos, todo esse trabalho Que a gente faz Passou um carro agora tocando uma musiquinha Mas era um Bluetooth conectando Mas era um som Com certeza vocês ouviram aí Principalmente se você está assistindo esse vídeo De fone de ouvido Então Se eu Imaginei Eu perder o canal Às vezes por causa de um ruído externo Então é bem complicado pessoal Vocês sabem que hoje 100% dos clientes que vem até a oficina Vem através desse canal do YouTube Através dos vídeos Então eu dependo bastante A gente já tem sim uma cartela de clientes formada Mas Mesmo assim ainda Acredito que faltaria clientes Para a gente manter essa estrutura toda Então eu dependo do YouTube Eu dependo do meu canal Eu não posso ficar arriscando Até porque isso é uma coisa O canal para mim é uma coisa assim Que eu Construí aos poucos Deu muito trabalho Demandou muitas horas Muitas horas de gravação Muitas horas de De edição Muitas e muitas noites aí Ficando até 2, 3 horas da manhã Editando vídeo Porque antes eu não tive tempo para fazer Então Eu acabei começando A edição tarde Consequentemente terminei tarde Então várias coisas aí Investimento com computador Investimento com câmeras Então É um trabalho assim Que eu não gostaria de perder Então por isso que às vezes Eu não fico arriscando Eu filmar todos os carros Se eu estou Se a gente está tendo um dia aqui Meio barulhento Meio conturbado Eu prefiro não gravar Até porque você não tem Muita cabeça Você quer gravar um negócio Está toda hora uma barulheira Uma música tocando É carro do ovo Carro disso Carro daquilo Infelizmente Eu estou aqui Numa região periférica Eu sou aqui de São Mateus É a pontinha de São Mateus Mas ainda é São Mateus Então não dá Simplesmente para o vizinho Estar tocando música lá Eu ir lá e trocar ideia com ele Falar Baixa o seu som aí Que eu quero gravar Lá na minha oficina Não dá pessoal Isso aí vai dar treta Com certeza Vou arrumar inimizade Então às vezes a gente Para manter a política da boa Vincenzo a gente não fala nada A gente simplesmente não grava Então essa é a justificativa Do porquê que o seu carro Às vezes vem até a oficina E ele não tem um vídeo dele gravado Eu peço desculpa Você que trouxe o seu carro Aqui para a oficina E esperou um vídeo do seu carro Mas felizmente não dá Queria conseguir fazer Mas não dá Todos esses vídeos Que vocês viram eu postando No canal Desde antes Até hoje em dia É porque eu esperei O momento certo Às vezes eu fico com a câmera Na mão um tempão Esperando uma música parar Alguma coisa Para poder fazer uma tomada Às vezes eu fico segurando Os mecânicos aqui De fazer De executar determinado serviço Porque eu preciso filmar Mas tem uma música tocando Mas eu peço para esperar Um pouquinho Para até eu conseguir Fazer aquela tomada Para poder fazer um vídeo Então dá bastante trabalho Pessoal A oficina não é um estúdio Fechado Silencioso Está silencioso agora Porque eu esperei Esse momento de silêncio Para poder gravar esse vídeo Às vezes vocês veem Que meus vídeos Tem muito corte Porque houve algum barulho Então eu cortei Deletei na hora da edição Então é complicado Beleza pessoal Então eu vou gravando Os vlogs Da maneira que eu posso Um dia Se eu tiver condições De ir para uma região melhor De ter um galpão melhor Mais fechado Quem sabe um galpão fechado Acousticamente Com ar condicionado É o meu sonho Cara Aí sim A produção de conteúdo Vai ser muito maior Eu posso até pensar Em contratar Uma pessoa Para me ajudar Nessa parte de gravação De vídeo Sei lá Segurar a câmera Para editar Então seria muito mais fácil Mas aqui em São Paulo Pessoal Aqui onde eu estou É muito complicado É complicado para mim Hoje fazer esses vídeos Então já dá um baita trabalho É uma coisa assim É Cansativa né Psicologicamente falando Porque você fica ansioso Pega a câmera Não pega a câmera Vou gravar agora Não vou gravar agora Ah isso é legal de mostrar Mas está tendo barulho Isso aqui vai ser montado agora Mas eu queria muito filmar Para o pessoal ver Queria muito gravar uma dica E felizmente não dá Às vezes eu começo A gravar um vídeo Aí no meio da manutenção Eu não consigo mais gravar Porque eu tive que fazer Um monte de coisa E a manutenção do carro Já praticamente acabou Quantos e quantas passas Eu não tenho no meu computador Com vídeo sem final Está escrito lá Sem final Deve ter mais de 20 30 passas assim De vídeos que eu comecei a gravar E não consegui Terminar de gravar O vídeo iria ficar Sem peça em cabeça Então eu acabei Não editando E não postando Beleza pessoal Mas é só um vídeo aí Uma justificativa Hoje em dia A gente não consegue gravar Todos os carros Vou gravar assim Um carro ou outro Um vídeo ou outro Uma dica ou outra Sempre que eu puder Eu gosto de gravar Eu gosto de conduzir Esse conteúdo para o canal Eu gosto de ajudar As pessoas através dos vídeos Mas não é sempre Que eu vou conseguir fazer Depende de todas essas coisas E ainda depende De uma coisa muito importante Viu pessoal Gravar é complicado Então você tem que estar Bem psicologicamente Você tem que estar descansado Você tem que estar bem dormido Você não pode estar estressado Com outras coisas Então até para você gravar Não é toda hora Que você está disponível Para gravar Às vezes você quer gravar Alguma coisa Mas você está sem Cabeça para aquilo Sua dicção está ruim Seu português está ruim Você não lembra de nada Sua memória está horrível Então até para gravar Às vezes tem um momento certo também Às vezes está tudo silencioso também Mas a gente não consegue gravar Porque somos seres humanos Beleza pessoal Obrigado a todos aí Espero que compreendam Deixe os comentários aí De vocês aí Abaixo Beleza Vão ser muito bem-vindos Tamo junto pessoal Até o próximo vídeo